Me telefona, mande notícia e diz como você está. Aqui tudo bem, tá dando pra levar, ainda me lembro dos momentos como eu vou lembrar. Não leve a sério, pois é besteira criança e se não me leva a mal. Quem sabe isso possa ser normal, talvez quem sabe mais um degrau pra gente ser feliz. Lá em fundo, amigo, o importante é viver. Quem sabe um dia a gente ainda vai se ver. Aqui eu fico, um abraço, adeus. 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 Adeus.